Ai, já começou galera, não, 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 não! Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games E dessa vez aqui pessoal, eu tô trazendo pra vocês um vídeo De uma nova possível série do canal, ou possível estilo de vídeo Que é daquele mod do Herobrine que eu tinha gravado um vídeo pra vocês há um tempo atrás E teve um feedback muito legal, a galera curtiu bastante Nossa, agradeço bastante, vocês já tem um bicho aqui, ai, sai pra lá E daí galera, eu decidi fazer então a série do mod Herobrine Só que não tá só o mod do Herobrine aqui galera Temos mais dois mods além do Herobrine Eu instalei junto o mod do Slenderman Eu tô até aqui com o Slenderman Spawner na minha mão, bem aqui ó Porque esse Slenderman Spawner aqui é do mod que aparece o Slenderman também Eu não consigo craftar ele, não há uma forma de craftar Daí eu já comecei o jogo pegando esse Slenderman Spawner Pra caso a gente encontre as coisas que a gente precisa A gente acende o totem do Slenderman Daí a gente tenta sobreviver no mundo com o Herobrine, o Slenderman e ainda com objetivos Que eu instalei também um mod chamado Boss Craft Eu não sei se vocês viram, mas tinha um bichinho meio... Um elfo, sei lá, alguma coisa do tipo, tacando flash em mim ó Tipo aquele que tá ali na frente galera Esse bicho ali, ele é um do mod chamado Boss Craft Tem uns também, nesse nossa série a gente vai tentar matar todos os bosses que tem aqui no mod Ao mesmo tempo enquanto o Herobrine e o Slenderman nos atazando né Então vamos só matar aquele bicho ali Porque se a gente matar ele, a gente vai conseguir pegar duas warbs que é necessário pra instalar... Pra spawnar os bosses né Eu só vou deixar o Keep Inventory True Ai é Keep... É Game Rule né Game Rule... Não, não... Game Rule... Keep Inventory True Beleza Deixa o Keep Inventory True pra eu não perder os meus itens E deixa só uma... Nossa meu Deus Caraca o bicho da Hit Kit Que isso Mas bom galera, é o seguinte Pra pra gente poder spawnar tanto o Herobrine Quanto o Slenderman A gente vai precisar de diamante Olha, já tem até uma vaca aqui do Herobrine Mas provavelmente não vai acontecer nada Porque ainda o Herobrine ainda não foi invocado né Mas pra isso a gente vai precisar de diamantes Então eu vou fazer o seguinte Vou me estabilizar, vou pegar os diamantes e tudo mais Vou tentar ver se eu consigo matar algum desses bichos dessa floresta aqui Deixa eu até matar esses porquinhos e tudo mais E eu volto assim que eu tiver com uma casa, uma mina já formada e tudo mais E daí a gente já começa a série por aí ok Então já volto galera Então eu tava aqui já me preparando e tudo mais Vocês podem ver que eu já peguei bastante coisa Tava minerando E eu tava procurando algum outro lugar pra ir minerar E olha o que eu encontro no meio do caminho pessoal Olha esse bloco de Creeper aqui De pedra que fica explodindo Eu tô tentando acertar ele Mas ele fica pulando toda hora pessoal É muito complicado Olha ele tem um ali em cima E tem esse aqui também ó Vamos tentar acertar esse Só que o problema é que ele tá pulando Eu matei vários esqueletos enquanto eu explorava Então eu tenho 10 flechas Eu posso tentar acertar uma flechada nele Tem que ser a flechada que vai acertar E a partir daí ele vai tentar vir pra cima de mim Vai, agora Nossa, ah não Acho que vai ser um pouco complicado Vai, agora Ah, nossa meu Deus Fiquei com um de vida galera Jesus Pera, vamos acompanhando ele Não Vai autêntico Nossa Vai ser impossível Ai, se ele estourar do meu lado eu morro É porque eu não sei a hora onde ele vai cair Nossa Tá, vamos lá galera Calma que Olha, tem aquele bichinho ali que também É daquele mod do Boss Craft Tá, eu vou tentar matar esse bichinho aqui primeiro Só vamos desviar das flechas dele Ah Mata, mata, mata Mas morre Não Nossa, corre, corre galera Dá volta, dá volta Aí erra as flechas Não, não, mas não acerta em mim Ai Ah Nossa, ainda não morreu Vai, fica girando em torno Vamos correr dele Vamos dar flechada galera Esse Cadê ele Ele tá ali Meu Deus Esses bichos são muito fortes Aí matamos Boa A gente tá ficando a noite também E esse Creeper Pedra ainda tá aqui Tá, cadê Ele não dropou nada Ele tinha que ter dropado algumas Ahn Uns negocinhos verdes Orbes, né Cadê o Creeper Tá aqui ó Vou tentar acertar ele mais uma vez Só que agora se eu errar eu morro Não, na verdade eu não morri Dei sorte Aqui agora Ai meu Deus Beleza galera Vou continuar aqui No mundo em busca de diamante Encontrei Meu primeiro diamante Meu Deus Eu vim aqui correndo Porque tinha Alguns esqueletos Tacando flecha em mim Mas olha Eu vim descendo aqui E bem aqui já encontramos O nosso primeiro diamante Ah Meu Deus A gente precisa agora de dois Ah cara Eu nunca imaginei Que encontrar diamante Fosse uma coisa tão difícil Tá Mas beleza Ele provavelmente não vai ter Mais diamante Ai tá cheio de esqueleto aqui Só não posso morrer Eu cheguei nessa caverna aqui Nossa meu Deus Caraca De onde saiu esse esqueleto Meu Deus Esses mods Olha esse aqui galera De novo Ai meu diamante Eu não peguei ele Ele tá ali Eu tenho que matar esse bicho Pra pegar meu diamante Sai Do meu diamante Sai Sai Tá Matei Tá aqui quem joga essa sapling fora Beleza Nosso primeiro Diamond Né galera Agora só temos que encontrar mais dois Que é o mais complicado Não Não Eu não fiz isso Não A primeira regra do Minecraft Nunca acaba pra baixo Ai meu Deus Boa galera Então Depois passada algumas Umas mortes Olha vocês podem ver Que tem vários death points Tinham mais Eu removi meus Eu consegui encontrar diamantes Eu encontrei seis Fiz uma picareta E peguei obsidian E eu subi em cima dessa montanha Aqui Porque tinha um fantasma Preto voando Eu não sei se vocês viram Ele tava subindo nessa direção E eu falei assim Bom já que esse fantasma Tá vindo pra cá Eu vou fazer daqui O lugar onde a gente vai Spawnar os totens Dos mobs Né O primeiro que eu vou 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 Spawnar aqui Galera Vai ser o do Slenderman Olha Eu vou colocar Aqui Já vamos spawnar o Slenderman De uma vez Deixa eu pegar esse aqui Que eu peguei No começo E Uou Beleza galera Agora o Slenderman Já vai começar a aparecer Daqui a pouco pra gente Na verdade Eu acho que ele só Aparece a noite E eu tenho que Eu vou aproveitar E também já fazer O do Herobrine Aqui em cima Tá Eu vou fazer o portal Pro Pro Nether Eu não sei se eu tenho Obsidian suficiente Então deixa eu aproveitar Essas pedras Coloca aqui Dois Um Dois Três Isso Tá certo É Tô fazendo pela primeira vez Tô fazendo certo E tem uns bichos Explodindo ali Ai Pega mais pra cá E vamos subir novamente Um Dois Três Coloca um bloco E ok galera A gente vai conseguir fazer aqui Então Nosso portal A gente vai lá Rapidão no Nether Pegar uma Como eu posso dizer Ah pior que eu não tenho Iron Tá Mas eu esquento Aqui na fornalha Coloca Essas Não Essas cercas eu uso Pra fazer meu X-Ray A gente vai lá pegar Um bloco apenas Lá no Nether Que é o bloco de Como eu posso dizer O bloco do Nether Rack Mesmo Pra gente poder Summonar o Herobrine Ah eu tenho que aproveitar Também enquanto isso E derretendo Esses ouros aqui Que a gente vai precisar Fazer Blocos de ouro Pior que meu carvão Aqui tá Minhas madeiras Estão acabando Tá Deixa eu poupar O máximo de madeira possível E deixar ela derretendo Esses Esses golds aqui Tá Vamos acender aqui Então o portal Pro Nether E lá rapidamente Rápido Buscar uma Nether Rack Apenas E voltar já E pegar os blocos De ouro Vai Vamos galera Nossa meu deus A parte mais difícil No survival mesmo É encontrar Os diamantes Mas se você tiver Ouvindo um podcast Fica tudo mais rápido Ok vamos pegar Alguns aqui Só pra garantir mesmo Deixa eu ver se o Nether Tem alguma coisa diferente Tá Por enquanto Eu não tô vendo nada Mas beleza Bora voltar pra casa Logo A gente tem que pegar Os blocos de ouro Pra poder agora Sumonar o Herobrine Galera O problema é que tá aparecendo Não Até que essas vacas aqui Elas não tão com olho branco Mas tava tendo um spawn Gigante de vacas Com olho branco Por aqui galera E meu mundo Tá todo explodindo Eu só tô ouvindo Explosões por aqui Não Coloca aqui Tá ok Vamos colocar aqui Também pra derreter Os golds Mano O que que é isso Que tá tudo explodindo Galera Eu não sei se vocês Tão conseguindo ouvir Ouvir né Deixa eu ver De onde que tá vindo Essa explosão Será que é mais Daqueles mobs Daqueles Aquelas blocos De pedra Parecendo creepers Eu não tô vendo Nenhum por aqui Mas eu tô ouvindo Várias explosões Eu espero que não seja Já o Slenderman Fazendo alguma coisa Que é o O que a gente vai ver A partir de Depois que a gente Sumonou o Slenderman Eu já não espero Mais nada do meu mundo Qualquer coisa Que aparecia É isso mesmo Ah deixa eu marcar aqui O lugar que vai se chamar Totens galera Totens ok Boa Daqui vai ser o lugar Onde a gente vai colocar O do Slenderman Já tá aqui E já vamos fazer também Aproveitar e fazer O do Herobrine Deixa eu ver Eu tô com madeira Pra fazer Não Ai ok Tem mais algumas madeiras Deixa eu salvar Madeiras Vou ter que gastar Deixa eu colocar os palitos aqui Depois eu tenho que pegar Mais madeira Tá Deixa eu fazer uma Crafting Table Aqui E vamos fazer Um bloco de ouro Já Pra poder começar A fazer o Totem Do Herobrine Também Beleza A gente vai ter Acho que a gente vai ter Ouro suficiente Ó vai mais dois Isso Nossa A gente tem Acho que vai ter a quantidade Certinha de ouro Galera Ok Só precisa de mais um Vamos ver qual vai mais rápido Esse daqui vai mais rápido Ok Não Ah ok Ah bom que já fica aqui O Totem Eu já faço aqui mesmo Beleza Bom a gente coloca aqui Então O Dois blocos de ouro O Acabei de lembrar Que pra poder fazer O do Herobrine Olha Eu fui até olhar aqui A gente precisa de osso E soul sand O osso a gente já tem Então vamos voltar rapidamente Novamente lá no nether E pegar Soul sand Rápido Pra poder Spawnar logo O Herobrine E aí começa Nossa survival Onde será que eu vou encontrar Soul sand Por aqui Parece que a gente saiu Dentro de uma caverna Alguma coisa assim Do tipo Ai meu deus Eu preciso de soul sand Sai pra lá slime Deixa eu matar você Vai que você dropa Um magma cream Não Nem pra dropar um magma cream Você se viu Deixa eu colocar aqui Portal E eu vou sair Em busca de soul sand Encontrei soul sand aqui E olha o que eu encontrei Bem do lado Uma fortaleza também Isso já é uma boa Mais pra frente a gente pode vir lá Explorar Explorar E o portal tá bem perto Daqui mesmo A gente deu sorte de sair Com uma fortaleza Do lado praticamente Do nosso portal Deixa eu marcar aqui Fortaleza Ok Depois Beleza Mais tarde a gente volta aqui Não Ah Deixa eu Não Se eu morrer Eu vou spawnar muito longe Tá Então vamos Voltar logo pra casa Deixa eu aproveitar Que nosso portal Tá pertinho daqui A gente não pode morrer Pior que a gente tá ficando Com fome né Mas beleza Só tomar o máximo cuidado Possível Pra não morrer E tomar também cuidado Pro slender me não aparecer Galera Ai meu deus A gente já Fez muita coisa aqui Mas Se o slender me aparecer Me matar agora Meu deus galera Eu vou ficar Puto Bastante puto Será que tem Tá Nosso portal tá por aqui É só a gente cavar Nessa direção Que a gente chega no portal Beleza Eu vou lá no portal Vamos para o Grand finale então Vamos colocar aqui O totem do Herobrine Tá vai Pega Eu tô com todos os equipamentos Aqui possíveis Tá Coloca aqui O do Herobrine Agora a gente coloca Uma netherrack Por cima Ai Coloca E vamos acender Com agora O isqueiro E só tomar cuidado Pra não pegar fogo Acende e pula Uou Beleza galera Agora nosso mundo Tá tos Deixa eu só pegar Essas minhas coisas aqui E vamos sair daqui E aqui fica o lugar Dos totens né Agora a gente tá com O Herobrine E o slender me No nosso mundo Agora sim A gente dá início Ai Já começou galera Não 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 Meu Deus Já começou galera Ai Herobrine tá aqui Não Sai Sai Herobrine Nossa galera Eu tô apanhando Caraca Vocês viram aquilo Sai Ah o porco aqui do mal Sai porco Olha os porcos Tudo agora Sai de mim porco Meu Deus Tô apanhando do nada Não Não Ai Authentic Games Um mais um é igual a três Esse Herobrine é burro galera Meu Deus Cara Para de me bater Herobrine Ai Olha ali galera Tem um Herobrine Tem um Steve ali Na verdade tem vários né Isso daqui são as cópias dele Tá ok Ah Mas bem galera Já tá ficando a noite Agora que o bicho vai pegar Eu spawnei lá Lá bem Se não Sai porco Agora tá vindo Vai morrer pra um porco Ok Nossa Olha aquela Olha essas glowstones aqui pessoal Caraca Agora a sobrevivência vai ficar Difícil hein Ah Mas bem Nossa Por que que Por que que Olha olha isso Não Sai 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 cópia do Herobrine Não Sai Sai Que que é isso daqui How out Ele Ele tá spawnando várias glowstones aqui E escrevendo algumas coisas Tá Ah O bom que eu dei uma minerada Consegui pegar alguns irons E vai ser o suficiente Pra gente conseguir Lutar com ele Né galera Esse daqui Na verdade nem é ele Eu acho que esse daqui É morri pra ele de novo Mas bem galera A gente só tem que tomar Olha aqui Agora vai ficar aparecendo Esses porcos aqui Toda hora E eu tô sem espada Por perto Ai Não 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 Ele roubou meus itens Não Pega Pega tudo de volta Caraca Herobrine Você tá Nossa galera Agora eu vi que o survival Vai ser complicado Não Pega os irons Pega os irons Tá Uou Consegui pelo menos Salvar meus irons Né Onde que a gente morreu Ah tá Tem daqui Itens Ah Mas agora a sobrevivência Vai ser complicada A gente só tem que Só não pode dar Má sorte de encontrar O Slenderman Ah E a gente agora Tem que fazer uma casa Galera Mas bom É basicamente isso Não Sai pra lá Herobrine Eu espero que vocês tenham gostado Galera Se tiverem gostado Não se esqueçam de deixar seu like favorito Pra esse início de série aqui Me falem se vocês vão querer que eu continue A gente agora vai ter que lutar contra o Herobrine O Slenderman E também O E vamos tentar aqui enfrentar os 5 bosses Se eu não me engano Que tem por aqui E essa vai ser a parte mais difícil A gente vai ter que lutar com os bosses Tendo o Herobrine a nossa volta Galera Ai Beleza Bom Mas é basicamente isso Novamente eu peço seu like Favorito Se você gostou do vídeo Se você é novo no canal Clica aí no botão de se inscrever Se você não curtiu Olha um village safado ali Com o cara do Herobrine Se você ainda não curtiu a página do Facebook Nem me seguiu no Twitter Faça isso E se você quiser 10% de desconto Em produtos Você pode acessar o link da Kanui Aí na descrição Ok pessoal Mas bom Eu vou me despedindo Nossa apareceu essa aranha aqui do nada Eu vou me despedindo de vocês Um abraço E fui Eu vou me despedindo de vocês E eu vou me despedindo de vocês Eu vou me despedindo de vocês Obrigado.